Nos dias atuais ficou provado que a Rede Globo de televisão é um verdadeiro antro de comunistas, mas sempre foi assim em todos os tempos de sua história. Alguns apenas não ousavam se revelar, mas outros tantos se revelavam e da mesma forma eram protegidos do próprio Roberto Marinho, que era amante da arte praticada por esse pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre três deles, dois ligados à dramaturgia e um jornalista. Mas eu queria ressaltar também que além destes que nós mencionaremos aqui no vídeo, existem vários outros, inúmeros outros, que poderemos tratar oportunamente em outro vídeo, de acordo, é claro, com o número de likes que você deixar nesse vídeo aqui. Nós vamos fazer uma continuação para os comunistas preferidos de Roberto Marinho na Rede Globo de televisão. Confira, deixe comentários e vamos ao nosso conteúdo de hoje. A Rede Globo ficou caracterizada ao longo do tempo por servir ao sistema político brasileiro. No entanto, em total contradição também pelo fato de abrigar e proteger comunistas notórios, entre os quais podemos citar como mais conhecidos os autores e atores Mário Lago e Dias Gomes. Estavam na lista dos demitidos na Rádio Nacional do início do regime militar. Em sua principal fase como compositor, Mário Lago, nos anos 40 e 50, compôs a música Amélia, aquela que era conhecida como a Mulher de Verdade. Neto do anarquista italiano Giuseppe Crottia, formou-se em Direito pela Universidade do Brasil em 1933, sendo que nesta época se tornou marxista. A opção, pelas ideias comunistas, fizeram com que fosse preso em sete ocasiões, 32, 41, 46, 49, 52, 64 e 69. A partir do contrato com a Globo, Roberto Marinho passou a protegê-lo, porque tinha uma grande admiração pelo seu talento como ator e compositor. Não toquem nos meus comunistas, dizia o todo poderoso dono da Globo aos dirigentes do regime militar. Outro que também era adepto do marxismo foi Alfredo de Freitas Dias Gomes. Dias Gomes, autor de peças e novelas célebres, como O Pagador de Promessas, O Bem Amado, Roque Santeiro, Campeões do Mundo, dentre outras. Ele também era conhecido pelo seu casamento com a também escritora de novelas, Janete Stocco-Emer, a Janete Clerc. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil ainda nos anos 50. Segundo seus biógrafos, de 1944 a 64, adaptou cerca de 500 peças teatrais para o rádio, o que lhe proporcionou apurado conhecimento da literatura universal. Em 1965, assistiu perplexo à proibição de sua peça O Berço do Herói, no dia da estreia. Adaptada para a televisão com o nome de Roque Santeiro, foi proibida em 1975, também no dia da estreia. Somente em 1985, com o fim do regime militar, o público finalmente pôde conferir Roque Santeiro, que se tornou uma das maiores audiências do gênero. Em 1998, lançou sua autobiografia intitulada Apenas um Subversivo, onde relata seus principais embates ideológicos, perseguições políticas e superações a partir do momento em que aceitou o convite de Boni para escrever na televisão e se tornar um dos protegidos de Roberto Marinho. Caco Barcelos, renomado jornalista da Globo, surpreendeu ao lançar Nicarágua, a Revolução das Crianças, em 1982, enquanto ainda era apresentado como jornalista da revista Veja. Este livro revelou uma faceta pouco explorada do autor, destacando sua inclinação para questões políticas, especialmente em relação à Revolução Nicaragüense. Apesar de sua descrição habitual e de evitar tratar de temas políticos em suas reportagens, o livro indica sua simpatia pela causa socialista. Claramente, a narrativa de Barcelos aborda a Nicarágua em meio ao surgimento de uma das mais violentas ditaduras da América Latina, por que não dizer sanguinária. O autor, ao focar na Revolução das Crianças, direciona a atenção para os marginalizados da sociedade, evidenciando sua constante abordagem das injustiças sociais, o que é uma característica de todo esquerdista. Eles sempre falam na defesa dos pobres, mas atuam em favor dos ricos. Na verdade, Caco Barcelos está onde sempre esteve. Curioso que, alguns anos atrás, ele foi hostilizado e agredido por manifestantes de esquerda durante um protesto no Rio. Aqueles a quem sempre defendeu e continua defendendo são os seus maiores agressores. Nesse momento, como se vê na imagem, os elementos manifestantes começam a atirar objetos contra o jornalista que se notabiliza, através de suas reportagens, pela defesa dos marginalizados e injustiçados. Mas depende, claro, de quem sejam estes marginalizados e injustiçados. A obra de Barcelos revela uma perspectiva singular, na qual o repórter se posiciona como um defensor dos oprimidos e comprometido com a narrativa dos menos privilegiados. A escolha de abordar tal temática, em um momento em que o país enfrentava uma ditadura militar, impõe uma interpretação política à obra, sugerindo uma conexão mais profunda do autor com ideais socialistas. Mesmo que Barcelos tenha mantido uma postura discreta sobre política, suas reportagens e, em particular, seu livro, sinalizam um alinhamento ideológico que ecoa o discurso dos direitos humanos e da justiça social. Apenas ecoa. Pessoal, nós tivemos, além do Dias Gomes, do Mário Lago, do Caco Barcelos, o jornalista notório, comentarista político Franklin Martins, que foi, inclusive, um dos principais comentaristas da Rede Globo nos grandes momentos da grande audiência da emissora, anos 80, anos 90, seu monopólio frente ao jornalismo, onde ele aparecia em praticamente todos os jornais, Jornal Nacional, Jornal da Globo, quer dizer, que são os principais e mais importantes produtos da emissora, dando suas opiniões equivocadas para desinformar a população sobre política. Só que, naquele tempo, havia uma diferença muito grande em relação aos dias atuais, que a gente não tinha como comparar. A gente não tinha outras fontes de informação que não fosse a própria Rede Globo de televisão. Como exemplo disso, durante a campanha pelas diretas já, em 1984, era o fim do regime militar, houve um grande comício em São Paulo, na sua praça mais movimentada e conhecida, que é a Praça da Sé. Havia mais de um milhão e meio de pessoas participando daquele evento. Era o comício pela redemocratização do Brasil. Mas a Rede Globo de televisão noticiou o fato como se fosse o aniversário da cidade. As pessoas estariam participando apenas do aniversário da cidade de São Paulo. Isso porque o comício tinha sido marcado exatamente para aquela data do aniversário de São Paulo, como é conhecido entre os seus próprios moradores, a Pauliceia desvairada. Como se pode perceber, por exemplo, não havia quem desmentisse, não havia quem nos falasse a verdade. Ficava tudo por isso mesmo. Ficava o dito pelo não dito. E aí a Globo mantinha o seu predomínio sobre a informação, ou seja, sobre a desinformação, para fazer o que bem entendesse do povo. Mas agora é diferente. Agora as pessoas repudiam, porque reconhecem a emissora como um verdadeiro antro de desinformação e de comunistas, que verdadeiramente é.